Pensa nessa situação agora e se você pudesse dar uma nota de 0 a 10, o quanto você daria para que ela cause a sensação em você? Pensa nessa respirada aí? 8. Ok, ok. Então, quando você lembra de uma imagem, que imagem que tivesse essa sensação? Não precisa dizer nada. Não precisa dizer nada. É uma imagem, ok. Essa imagem, ela toma toda a sua tela mental assim ou ela fica na sua tela? É grande? Pode falar? Pode. É uma sala. Ok. Sim, ok. Com essas pessoas. Repara se ela está maior do que o normal ou se é o mesmo tamanho. Ela toma sua tela assim ou ela aqui assim? É fundo, longo? Panorâmica. Ok. Panorâmica. Beleza. As cores. Você consegue ver bem as cores? É bem iluminado? Brilha ou é mais fofo? É, daqui a pouco, faz agora não. Nós vamos pedir para você fazer um... para você fazer um movimento com a imagem. Você vai, daqui a pouco, vencer. Você vai pegar essa imagem gigante e vai personar ela desde o mesmo início. Isso. Daqui a pouco. E aí você segue as nossas instruções. Pega essa imagem gigante e diminui. Acabou em uma moeda. Isso. Agora tem a escala em preto e branco. Preto e branco. Preto e branco. Preto e branco. Mais rápido. Preto e branco. Preto e branco. Imagina, quando você desce. Preto e branco. Preto e branco. Muito rápido. Muito rápido. Ok. Pode ocupar a mão. Isso. Joga fora. O que é que você... Como eu não? Mas que eu? Amor espalda. Amor espalda. Amor espalda. Ok. Fiquei gostado. Beleza. Vamos fazer mais uma vez. Imagina de novo aquela imagem grande. Isso. Imagina ela. Daqui a pouco, quando ele disser. Você vai reduzir ela o tamanho da moeda. E vai começar a piscar. Preto e branco. Ok, gente? Imagina aquela imagem. Diminui. Isso. Preto e branco. Preto e branco. Faz piscar mais rápido. Preto e branco. Preto e branco. Mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. Agora pega. Imagina ela se descansando muito, muito. Sumiu. Até sumir. Sumir. Quando sumir, você balança a cabeça. E bota. Talvez um pontinho. E assumir o palco. Foi? Não sumiu. Ok. Beleza. Vamos fazer mais uma vez agora. Primeiro. Você sai desse novo semana. Por algum lugar. Qual roupa que você mexia? Só lembra. Ok. Vamos fazer mais uma vez agora. Isso. Daqui a pouco, quando a gente disser, você pega aquela imagem e diminui. Piscar de pretéria. Não. Talvez um pouco mais devagar. Você consegue fazer um movimento de empergando ela e transformar a nariz. E aqui. Ok. Agora que você transformou essa narizinha. Coloca ele em preto e branco. E fica. Bem pequenininha. Fosse um filme antigo. Bem pequenininha. Ela corta preto, corta branco. Preto e branco. Preto e branco. Preto e branco. Agora, só imagina. Sumiu. Deixar ela indo para o lado e sumiu. Ok. O que é o estado agora? Vamos de novo perguntar o que você comeu hoje no almoço. Pode lembrar. A luz fez de novo tarde. A luz fez por fechar. Beleza. Parece que ela não mexe logo. Mas é porque na hora que ela pisca ela mexe. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Tenta sentir aquela sensação. E dá uma nota 0 a 10. Dois. Já melhorou bastante. Quer eliminar ela? Pode ser. Ok. Quer fazer uma mão? Sim, exatamente. Então, já entrando aqui na semana que vem nós vamos entrar em âncoras. Mas vamos fazer um exercício de âncer. E bota-se por uma mão também. A gente vai ancorar duas situações dos seus livros. E depois vai dar uma possível confusão mental para o seu cérebro tirar esses dois e jogar para zero. Esses dois que falam na situação. Agora, vamos pedir para que você... Pode fechar os olhos se você sentir a vontade e lembrar de um momento muito bom. Um momento muito bom. Talvez venha através desses episódios. Um momento que te trouxe extrema alegria. Talvez extrema confiança. Autoestima. Como você lembrar desse momento? Reviva esse momento. Deixa passar ouvindo, vendo e sentindo o que vai ser sentido. Quando você estiver revivendo no lápis, você balança a cabeça no sinal de cima. Muito bom. Você realiza esse tipo. Isso. Isso. Reviva esse momento. Deixa servir para uma conta de você. Eu aqui. Aparei os olhos agora. Fantástico. Existe algum outro momento muito bom o seu? Pode lembrar? Então, fecha os olhos. Fecha os olhos e reviva de novo esse momento. Esse outro momento. Esse outro momento agora. Muito com o seu costume. Realmente fez muito bem. Você talvez se sentir confiante. É... Disposta. E poderá conquistar o mundo. Não precisa ter sentido de novo aquele momento. Através dos seus olhos. Pode balançar a cabeça. Isso. Sinto de novo. Repasse. Pergunte. Exato. Muito bom. Vai apagando os olhos. E aí. Sem olhar para os seus olhos. Que cor é essa... O que é que é isso? Bem. 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 Bom. Beleza. Agora. Nós vamos pedir para você pegar essa sensação de número 2, né? De 0 a 10, 2. Lembra dela. Dessa... Dessa... Não, não. Não, não. Isso. Fecha os olhos que elas estão trabalhando aqui. Lembra da situação ruim. Ela já incomoda menos do que incomodava antes. Isso. Mas lembra dela. Isso. E quando você estiver sentindo novamente esses dois... De 0 a 10, 2 novamente... Você pode balançar a cabeça no senão assim. Não está sentindo? Sumiu? Certeza? Tenta sentir essa sensação ruim de novo. Estranho, verdade. Estranho, verdade. Estranho, verdade. Estranho, verdade. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não precisa fazer um outro exercício. Obrigado.